Ao Cordeiro Imaculado Jesus Cristo, exaltemos Do Seu nome falaremos Pois com infinito amor Veio a terra glorioso Com poderes lendam Seguiremos a Jesus Cristo Com inteira confiança Temos viva esperança De chegar ao lar de amor Dirigidos, amparados Pelo sábio condutor Só a Cristo daremos glória E louvores em eterno Pois livrou-nos do inferno Do pecado e do mal Para dar-nos a herança No Seu lar celestial Glória ao justo, fiel Cordeiro Puro Santo, verdadeiro Pela morte no madeiro Nos reconcilhou com Deus Glória ao justo, fiel Cordeiro Glória ao justo, fiel Cordeiro Puro Santo, verdadeiro Pela morte no madeiro Nos reconcilhou com Deus Glória ao justo, fiel Cordeiro Glória ao justo, fiel Cordeiro Nos reconcilhou com Deus